Torpedo Encuraçado Torpedo Encuraçado Torpedo Encuraçado Viva o meu mestre, viva o meu mestre, camara E viva todos os mestres, viva todos os mestres, camara Foi a pisada do Lampião, ei, tu, tu, tu Então seu Deus não venho cá, ei, tu, tu, tu E se aia quiser me ver, ei, tu, tu Tote seu navio no mar, ei, tu, tu Saindo de uma cidade, ei, tu, tu No estádio com o ar, ei, tu Fala do sertão de, ei, tu, tu, tu Ei, olha a pisada que eu me criei, ei, tu, tu Ei, cangaceiro de Lampião, ei, tu, tu Ei, na pisada eu me criei, ei, tu, tu Ei, na pisada de Lampião, ei, tu, tu Saindo de uma cidade, ei, tu, tu No estádio com o ar, ei, tu, tu